As missas da Comunidade Betânia em São João Batista voltam a contar com a presença do público a partir desta quarta-feira. O retorno acontecerá em uma data especial, em celebração da Santa Missa de Cinzas. O dia também marca o início da quaresma, onde os católicos iniciam um tempo forte para a vivência da espiritualidade. Além disso, experimentam um período profundo de penitência e caridade. A quarta-feira de cinzas inicia, inaugura um novo tempo, o tempo da quaresma da nossa igreja, um tempo de reflexão, um tempo de jejum, de oração, de caridade. E marcamos esse tempo também como uma grande intimidade com o Senhor e você é convidado a iniciar conosco esse tempo também. Quinta-feira, a comunidade voltará a receber públicos nas demais celebrações já tradicionais na casa. A retomada das atividades deve respeitar todas as normas de segurança e combate à Covid-19, como o uso de máscaras e álcool em gel.